Muito bem, Doutor CPJ aqui, diretamente de Floripa, estamos com o Linco aqui. Eu sou o Linco Oliveira, Instagram aí ó, pega pra seguir, arroba eu sou o Linco Oliveira do canal do Youtube Notícias da Farmácia. Chama, olha só, vídeo 189, um pouco polêmico. Qual o melhor antivírus? O pago ou gratuito para a sua farmácia? Jesus amato! E aí, qual que é o melhor antivírus? O pago ou... ou... o free? Gratuito? Gratuito, seja o que você vai dizer aí. Coloca nos comentários aí qual que é a sua opinião sobre isso. Vamos lá nessa parada então, o que você acha, Linco? O que é melhor o pago ou o gratuito? Então, o... eu vendo uma linhagem de ditados populares que o pessoal fala, né, que de graça nem injeção na testa, né? Ou... Vai vendo. Mano do céu, que pergunta é essa, hein? Porque assim, no dia a dia, pelo que eu observo, pelo que eu visito as farmácias, eu vejo muito antivírus gratuito. Avast, o AVG, Panda... Coloca aí nos comentários qual que é o antivírus que você usa e se ele é gratuito ou não. Olha lá. E aí a pergunta que fica é, será que se resolve? Até que ponto resolve? Porque veja bem, você é uma empresa, certo? Você faz alguns serviços gratuitos na sua empresa. Com qual objetivo? Gerar mais engajamento dos seus clientes, dos clientes terem uma afinidade maior. Que serviços você faz aí na sua empresa, na sua farmácia? Deixe nos comentários. Você afere a pressão gratuitamente? Aplica injetáveis? Se a pessoa comprar o medicamento na sua farmácia, você também dá aplicação? Tudo tem um porquê, beleza? Agora, imagina que você também é uma empresa, mas uma empresa de software. Que você tem que contratar aí 200 programadores. Cada programador vai ficar responsável por um pedaço da segurança. Como é que você vai pagar o salário desses 200 programadores? E manter uma plataforma funcionando? E ainda com atualizações diárias. Porque todos os dias são lançados na rede Novos Vírus. Aí eu fico me perguntando. Coloca aí no comentário. Será se o gratuito realmente te protege ou o quanto ele te protege? Primeira pergunta que eu vou te deixar para você pensar. Segundo ponto é o seguinte. Mesmo que você, mesmo que você cumpre a licença do antivírus. Depois, antes ou depois que você comprou a licença do antivírus. Você contratou alguém para dar um treinamento básico de segurança de redes para os seus colaboradores? Que isso aí. Já entra em outro tema também. Tipo assim, dentro desse tema. O que acontece? Quando se trata? Qual o melhor antivírus? O pago ou o gratuito? Eu tenho uma tese. Não sou o dono da verdade. Mas o que funciona para mim? O melhor antivírus é você. É você mesmo que está vendo esse vídeo. Por quê? Porque não adianta nada eu ter o melhor antivírus do mundo. Se quando chega um vírus ou alguma coisa. Ah, eu preciso abrir esse documento ou esse arquivo. Eu vou lá e pauso o antivírus. Eu desabilito o antivírus e executo mesmo assim. Por que me serviu o melhor antivírus do mundo se eu for lá e desabilitei ele? Se ele está falando que é um vírus. Mesmo seja na versão paga ou na versão gratuita. Cara, não abra esse arquivo. Não abra. Ah, Douglas, mas é um programa que eu baixei da internet. Cara, sério mesmo que você baixou um programa da internet e está acusando que é vírus. E você está com dúvida ainda se é vírus. Olha que água. Surreal. Gelada mesmo. Gelada mesmo. É sério mesmo isso? Então, pare para refletir nisso. Isso que o Link falou, cara. Por que que eu, todo vídeo agora, eu estou deixando o Link falar primeiro? Porque eu já tenho uma visão do que eu já executo. Eu quero muito saber a opinião dele, como funciona isso na cabeça dele, como cliente. Porque ele não é o expert na área de tecnologia de internet e tudo mais, que entra a questão de vírus. Você também que está montando o seu provedor. Tu tem que ter um antivírus. Já imaginou se o seu cliente lá, por exemplo, tem cara que configura a rede, ele não usa sistema de PPOE. Ele usa sistema de IP ainda. Fica uma rede toda aberta sem proteção. 192.168.0.1 A senha padrão do roteador, a senha padrão da rede para tudo. Você que está começando o seu provedor, eu te entendo. Às vezes, você está desprovido de informação. Você não quer investir em treinamento, em conhecimento. E isso é péssimo para o seu negócio. Porque o seu concorrente, ele não está deixando de fazer isso. Ele está todo dia correndo atrás. E se ele não está correndo atrás, ele está contratando quem corre atrás. E está crescendo. E você não, você não quer estudar. Você não quer pagar o preço de evoluir. Pagar o preço de evoluir é isso que a gente está fazendo aqui agora. Eu poderia estar em casa, dormindo. Mas estou aqui gravando conteúdo para você. O que eu estou ganhando com isso? Nada. Eu quero te ajudar. Porque eu quero o seu resultado. Eu já passei por muito problema. Antigamente, não tinha toda essa ciberidade de a gente conversar com as pessoas, deixar comentários. Eu sou do dia 84. Então, quando eu queria uma informação massa, eu tinha que ir lá na Barça. Quando saiam os primeiros computadores na Ubra, chegou a usar os computadores da Ubra? Já. Já. Os bem antigos, a internet tinha que ir na foto carregá-la assim, ó. Nós tínhamos, para tirar alguma dúvida, aprender algo novo, nós tínhamos que comprar uma revistinha na banca de jornais. Toda semana. Agora você tem vídeo, você tem informação gratuita e não quer aprender. Cara, isso é terrível. Isso da questão do antivírus, você tem que aprender. Cara, não fique baixando o programa gratuito na internet. Compre essa parada, entendeu? Você é empresa. Compre as coisas que presta. Senão fica passando por um estudo de transtorno, entendeu? Para você que é empresa e você já fez um certo tipo de controle para os computadores de venda, dos pontos de venda, que você deixou só a internet liberada para o fluxo do software, o mínimo que eu te recomendo é para o computador lá do escritório, aquele que você faz pagamento. Galera, a pessoa que mexe nesse computador, além do antivírus, isso é inegável. Tem que ser de vírus pago e tem que ser um antivírus bom. Que tenha anos de mercado para ter um lastro para te proteger. E segundo, a pessoa que mexe nesse computador, se não for só você, ela tem que ter um treinamento. Vê lá no currículo dela, lá da pessoa que você contratou, se ela realmente tem um curso de informática básica. No mínimo. E se não é fake, porque todo mundo coloca no currículo... Expert em informática. Informática. E tem muita galera que acha que saber mexer no Facebook já é suficiente para dominar as ferramentas de informática. Mas voltando, no mínimo, galera, você, da sua farmácia, da sua empresa, que o computador que faz os pagamentos online, porque assim, não é possível que você ainda está na época de colocar dinheiro no malote e ainda ir presencialmente no banco pagar boleto. Eu não quero acreditar que você que está ouvindo esse vídeo ainda é nessa época. Tá bom? Porque nós estamos no meio de uma pandemia. e aí você me falar que você ainda vai no banco... Não, não, não. O banco não está fechado. Tipo, deve ter aberto tudo no mal. Chama na tecnologia. E pegar uma fila, mano. Jesus, nós... Na época do Pix e a... Não, não. Vamos lá. E aí você verifica esse computador que faz os pagamentos online. A pessoa que mexe, se não for só você, a orientação mínima de não abrir e-mails de endereços suspeitos, nunca, never, de passar o antivírus no mínimo uma vez por semana, uma vez por semana. Não, mas os antivírus agora, Lincoln, eles estão bem inteligentes. Eles já estão fazendo o trabalho em segundo plano, né? Automático. Já trabalha em segundo plano. E geralmente ele estuda a sua forma de usabilidade, pelo menos os antivírus que eu estudo, que é a VG, a VAST, Casper Sky, a Vira, esses principais antivírus, eu estudo eles e eles fazem o quê? Além de estar escaneando aquela escaneada rápida, automática, em segundo plano, eles também agendam para um horário que quase você não usa o computador. De forma automaticamente. Isso, uma empresa, ela abre oito horas, para meio-dia para o almoço, retorna às duas. Ela entende que vai ficar aquelas duas horas, porque ele vai seguir um padrão. Duas horas sem usar. Nessas duas horas, ele vai fazer aquele check-up geral do computador inteiro. Porque ele entende padrões. A inteligência artificial é um negócio bizarro, velho. Bizarro, porque olha só onde chegamos. Fez sentido para você isso aí, ó. Cara, que doideira, que virada de chave na cabeça. O programa entende que ele vai ficar essas duas horas, que é de meio-dia às duas horas da tarde, sem uso. O que ele vai fazer? Fazer um check-up geral. Check-up geral no computador, entendeu? Então, essa é uma das vantagens de você usar o antivírus. Tanto faz o gratuito ou o pago, ele faz isso. Vantagem de você usar o antivírus pago. Suporte. Se não fez sentido para você, eu só vou te contar uma história que aconteceu em Porto Velho, capital de Rondônia. Com uma distribuidora. A distribuidora tinha a equipe de TI, de segurança de rede, segurança de informação. Mas o usuário não teve o devido cuidado. Não posso te dizer se teve o devido treinamento ou não. Que clicou no e-mail. Nesse e-mail tinha um vírus do tipo Hansel Air. Vou te explicar, não sou na área, vou te explicar o que eu sei de Hansel Air. Ele é um subproduto do capeta. Porque depois que ele é instalado no seu computador, o objetivo dele é criptografar, é proteger os seus dados. Mas não proteger para outras pessoas, é para proteger de você mesmo. Porque rapidamente todo o HD do servidor foi tomado por esse Hansel Air. E aí o hacker queria o que? Dinheiro. Money, que é good. Nós não have, se nós refaz, nós não estávamos aqui orcando para liberar esse bloqueio que ele tinha feito. Ou seja, é um sequestro de dados. Ele sequestra os arquivos e pede um resgate. Casos da vida real em Porto Velho, capital de Rondônia. Então se não fez sentido para você essa questão de segurança, de ter um antivírus bom, um antivírus pago, é porque ainda você não tomou um prejuízo. Só que nós não queremos, nós temos histórias da vida real. Inúmeras histórias que se fôssemos colocar nesse vídeo que já está em 11 minutos e 18 segundos, ficaria muito grande. Então, para não deixar você chegar nesse prejuízo, nós já estamos te orientando e falando para você. Cuidado. O antivírus gratuito, ele tem a sua funcionalidade. Como eu disse, se você está com a sua equipe lá, com a internet só para o software, tudo travado. Então, nossa orientação seria você ter um antivírus pago apenas no computador que faz pagamento se ele não for conectado com a rede. Porque se ele for conectado com a rede, um lá pode alguém ter levado um pendrive com música, ter contaminado um terminal e esse vírus vai passear por sua rede. Fez sentido para você? Nós não tínhamos falado disso ainda. Acontece. Surpresinha de conteúdo para quem ficou até o final, hein? Nossa, vale a pena, hein? Ficar até o final. Bom, mas é isso aí. Finalizações, Lincoln. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do porquê nós estamos orientando de você ter um antivírus pago. Essa briga do free versus pago. Tá ok? Eu sou Lincoln Oliveira, desenvolvendo pessoas, gerando resultados. Siga aqui, Douglas DPJ. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui embaixo. Te vejo no próximo vídeo. Valeu e fui.